Continuando, que nem eu já falei em alguns vídeos aqui, eu não vou voltar nesse assunto sobre a prostituta famosa que João escreve Eu já falei que a maioria dos evangélicos acha que é a igreja católica, eu já provei que não tem como ser a igreja católica Por que não tem como, Ronaldo? Porque a prostituta estaria embriagada, bêbada, com o sangue dos profetas Quem matou todos os profetas, segundo a própria Bíblia, não eu, quem matou os profetas foi Jerusalém, não foi a igreja católica A prostituta, nela se achou-se o sangue dos profetas, nela, na prostituta, foi em Jerusalém que foi achado o sangue dos profetas Não foi na igreja católica, a igreja católica só iria surgir posteriormente Mas a maioria dos evangélicos, eles ignoram tudo isso, eles acham que os profetas ali são aqueles primeiros cristãos Que tinham o dom de profecia, que Paulo falou que o Espírito Santo dá dom de profetizar Só que eles ignoram que o próprio Jesus Cristo disse, não convém que nenhum profeta morra fora de Jerusalém A prostituta famosa era Jerusalém, está lá em Isaías Como se fez prostituta, cidade fiel, Zacarias disse, ó Meretriz, ouve a voz do Senhor, se referindo a Jerusalém E etc, 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 não tem como ser a igreja católica Se eles acham que os profetas mortos pela prostituta são aqueles primeiros cristãos Eles não explicam porque eles morreram fora de Jerusalém Então eu não vou nem me ater muito nesse assunto, porque eu já tenho uns vídeos anteriores sobre isso Chamada a igreja católica não é a prostituta do apocalipse Agora, as pessoas que quiserem teimar e achar que é Porque meu pastor disse, eu dou 10% do meu salário com meu pastor Aí é um problema dela, mas dentro da escritura elas não vão conseguir encaixar As descrições da prostituta com a igreja católica, ok? Só com Jerusalém Mas continuando Aqui no apocalipse 17, nos últimos versículos, a partir do versículo 16, diz o seguinte Os 10 chifres que viste na besta, no caso aqui eu já falei dos 10 chifres no vídeo anterior Seriam os 10 imperadores romanos que fariam uma guerra contra o povo santo, judeus Conforme tinha dito as profecias Os 10 chifres que viste na besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua Comerão suas carnes e as entregarão à chama Isso aqui para quem não sabe também já tem uma profecia no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel Onde falava que a prostituta seria desolada, ela seria destruída Os 10 chifres, no caso esses aqui, eles comeriam a sua carne e a deixariam desolada e nua O que aconteceu durante o reino desses 10 imperadores, que nem eu falei no vídeo anterior? Os judeus foram subjugados, eles foram tributados, eles foram roubados, foram levados como escravos Eles tiveram o seu templo sagrado destruído, eles tiveram a sua cidade destruída e queimada Eles tiveram seus bens roubados pelos romanos E até que por fim eles tiveram a expulsão geral da própria terra É como se eles tivessem sido cuspidos da própria terra Porque no reino de Adriano, Adriano foi extremamente intolerante com o povo judeu Ele praticamente vomitou os judeus da terra Foi aí que os judeus ficaram dispersos por quase 2 mil anos Vagando por países alheios, principalmente Europa e África Ali do Oriente Médio eles foram fugindo para outros países e sofrendo perseguição em tudo que é país que eles passavam Sendo proibidos por Adriano de voltarem para a própria terra, por decreto Então, o texto, a profecia do Apocalipse diz Os 10 chifres que viste e a destra E eles comerão suas carnes, deixarão ela prostituta, desolada, nua Foi exatamente o que aconteceu na história Você pode ver na história geral, você vai ver exatamente isso que aconteceu Agora, se nós formos seguir esses canais que dizem, por exemplo, Verdade Oculta do Irmão Rubens, do Irmão Fernando É tanto irmão e pouco conhecimento, na minha opinião Eles vão falar que a prostituta é a igreja católica Aí eu pergunto, tem como os 10 chifres da destra que vieram desse mesmo reino Isso não é eu que estou falando, foi o anjo que falou do mesmo reino Viriam 10 reis Tem como esses 10 reis destruir uma igreja que não tinha na época, que não existia? Tinha igreja católica na época? Não tinha Ah, Ronaldo, mas a igreja católica surgiu e ela é a prostituta Tá ok, temos hoje a igreja católica, lá o Vaticano, o Papa Agora, como que esses 10 reis que já morreram vão odiar e destruir o Vaticano? Como que eles vão deixar o Vaticano nu, despojado? Ah, Ronaldo, mas aqueles 10 reis que vão destruir o Vaticano São 10 reis que vão surgir depois, no Império Global Mundial dos Iluminatos Tá, mas é o que diz a Bíblia? Você pode acreditar nisso, mas Você pode crer, cada um é livre para acreditar no que quiser, mas Olha o que o texto diz aqui, aqui não sou eu que estou dizendo, é o anjo Os 10 chifres que viste, viste é o que? É futuro? Não, é no passado, quando ele viu os 10 chifres da besta romana Odiarão a prostituta Odiarão no passado, quer dizer, eles iam odiar a prostituta, isso já não aconteceu? E a despojarão, deixando-a nua, comendo suas carnes e as entregarão à chama Isso do preterismo, nós vemos que na história aconteceu Se você estudar a biografia de cada um desses imperadores Em cada um deles você vai ver uma maldade contra o povo judeu e os cristãos Os primeiros cristãos que destruíram em Jerusalém Ué, tem como você encaixar isso no futuro e dizer que no futuro a igreja católica vai ser destruída por 10 chifres Que nem existem mais? Que já morreram há 2 mil anos? Então não tem lógica Então, os 10 chifres da besta são esses 10 E eles realmente odiaram a prostituta, no caso uma referência a Jerusalém Ah, mas nada você é indissemita não Olha lá, Isaías 1, 21 Como se fez prostituta a cidade fiel? Cidade, não igreja, cidade É uma referência a cidade de Jerusalém E eles odiaram a prostituta, desolaram, comeram suas carnes e deixaram ela nua Isso tudo já aconteceu na história, ok?